Vem lá e tem que focar aqui no meio, entre eu e o aquário. Olha esse peixe. Olha aqui. Olha esse arcoado. Olha aqui. Olha aqui. Bonita. 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 Bonitinha. É só que tá santo. Perfeito. 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 Calma. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Não, não. Tô fazendo show. Tira foto desse, tá mais. Camardota e Salmo. Tem anos 1. Beio. O aclou cellula.